Olá, Tanquinho e Tanquinha! Estamos entrando aqui na nossa nova edição da live de quarta-feira. Como a gente falou, esse é um projeto em que a gente está fazendo umas três reuniões aqui para falar de alguns temas que nem sempre conseguimos trabalhar no perfil, justamente porque são temas um pouco mais de mentalidade, às vezes precisam de um pouco mais de aprofundamento, mas são conversas rapidinhas. A gente vai falar aqui 15, 20 minutinhos sobre um tema específico que vai ajudar você a ter mais saúde e mais resultados. E aí, ao longo do tempo, a gente vai responder também as perguntinhas de vocês. Transformação interna, isso é, um dilema entre dois pontos de vista distintos, não é isso, Rony? Opa, isso mesmo, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Gui. Isso mesmo, uma live rapidinha, como o Gui estava falando, mas de mentalidade. A gente vai abordar um pouquinho sobre essa visão da transformação e como ela pode acontecer de duas maneiras diferentes, mas que no final das contas estão muito relacionadas. Perfeito. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas duas visões. Elas surgiram, essa conversa surgiu num diálogo com uma amiga minha e a gente exposa visões um pouco distintas sobre a transformação da nossa mentalidade, dos nossos hábitos. Então, são duas visões. Essa minha amiga, ela acredita muito em a gente ter uma transformação da nossa alquimia interna, isso é, alguma coisa da nossa essência mudar para a gente parar de gostar das coisas que nos fazem mal, começar a gostar do que nos faz bem. Uma coisa que a gente ouve muito por aí naquele termo, tipo, ah, agora tem uma cabeça de magro, né? A pessoa parece que mudou alguma coisa internamente, na mentalidade ou algo assim, e agora a vida dela mudou. E eu entendo essa visão. E tem uma outra visão também, a que eu trouxe para a conversa, é uma visão na qual a gente tem que aproveitar cada vitória que a gente puder ter e celebrar essas vitórias e mudando os comportamentos para a gente já começar a ter resultados agora. É um pouquinho sobre isso. Quem está aí que se quiser comentar, qual das visões faz mais sentido para você? Qual delas você acha que é a melhor? E a gente já vai para os exemplos também. Então, já temos algumas perguntas chegando, a gente vai responder algumas perguntas no final, tá? Assim que a gente fala um pouquinho sobre isso. Então, fala, One, o que você acha dessas visões? Tem algum exemplo para entender melhor como que funciona isso para o pessoal? Perfeito. Então, vamos lá. Assim como o Gui, também acredito muito que a gente tem que começar com pequenos passos, pequenas vitórias para ir internalizando alguns conceitos e, com isso, a transformação vai acontecendo aos poucos. E, para dar um exemplo, para ficar mais claro isso, até porque alguém entrou aqui falando que estava totalmente perdido, Roberto, a gente está falando um pouquinho de mentalidade aqui e como que as transformações acontecem dentro da gente para ajudarem a gente rumo ao nosso objetivo. Então, por exemplo, né, muitas vezes quando as pessoas mudam a alimentação, elas não gostam muito, às vezes, de alguns tipos de restrição. Por exemplo, ah, eu não posso comer um monte de bombom todo dia, igual eu fazia antes, né? Comia dois, três depois do almoço, dois, três depois do jantar. Ela não gosta dessa restrição. Ou então, a pessoa acha que tem muita restrição de alimentos, né? Ah, só posso comer agora carne e salada. E, com certeza. Então, dando o exemplo aí dos chocolates, esse foi um exemplo que aconteceu comigo e com o Gui também, né? Que no começo, a gente, quando começou a mudança alimentar, a gente gostava muito de doces. Doces convencionais mesmo, qualquer tipo de chocolate. Por exemplo, aqueles chocolates que vendem naquelas caixinhas mistas, né? Com vários bombons. E dois clássicos, né? No meu caso, são o Prestígio e o Sonho de Valsa, que eram bombons que eu gostava bastante e sempre comia. Porém, com o passar do tempo na dieta, eu acabei ficando muito tempo, ou bastante tempo, sem comer esses bombons convencionais, né? Optando por sobremesas mais elaboradas. Mas quando eu ia fazer uma exceção, por exemplo, um cheesecake, que é um doce que eu gosto bastante, ou alguma outra coisa nessa linha, que eu considero mais gostosa, mais elaborada, já que a exceção não era frequente, então eu preferia fazer uma escolha de algo que não era tão comum assim. Porém, passado muito tempo, um dia estava na casa da minha mãe e tinha o Prestígio e o Sonho de Valsa, que eram dois bombons que eu sempre consumia nas ocasiões que tinha chocolate, né? E gostava bastante. E fui experimentar um pedacinho de cada um. E a verdade é que foi uma verdadeira decepção, né? Os chocolates pareciam com um gosto bem artificial, aquele chocolate hidrogenado, gosto estranho. E eu nem consumi um bombom inteiro, porque simplesmente não dava, não fazia sentido, não era nem gostoso. Então, para mostrar que no começo podia até ser um sacrifício ficar sem esses bombons, mas agora, depois de um tempo, não só é normal ficar sem eles, é um sacrifício comê-los, porque não é tão gostoso assim. Excelente. Você tem um exemplo com a academia também, né? Sim, exatamente. No caso, eu queria dizer que nem sempre a transformação acontece dessa maneira tão viva. Como o Ney falou, começou toda essa mudança de comportamento e depois trouxe essa mudança da última internet. Parou de gostar dessas coisas que estavam agregadas com o seu objetivo. Às vezes, demora um pouco mais. É o meu exemplo com a academia. Eu comecei a treinar de maneira consistente e sabendo o que eu estava fazendo. Há uns nove anos. Eu tinha estado na academia antes, quando eu era semelhante peso, mas, de fato, eu fazia a menor ideia do que eu estava fazendo. Um dos motivos da minha frustração. Eu queria até uma certa raiva, uma certa repulsa, uma certa ojeriza aí na academia. Conforme eu fui aprendendo esses anos, vi que os treinos podiam ser mais rápidos, que não precisavam ficar muitas horas lá e comecei a ver resultados. O que motiva a gente a continuar. Só que, ainda assim, faz nove anos que eu treino na academia e eu, ainda assim, não gosto de treinar. Eu não odeio mais. Porque a gente tem um método muito melhor. A gente estudou cada vez mais para fazer treinos mais rápidos, mais eficientes, que dão mais resultado. E tudo isso me motiva. E motiva nossos alunos também. Porque os nossos alunos seguem esse protocolo e têm mais resultados e passam menos tempo na academia. Agora, eu gosto? Não gosto. Quase sempre que eu vou, eu estou com preguiça de ir. Eu vou porque tem que ser feito. Agora, imagina se eu dependesse de esperar cair do céu essa alquimia divina e começar a gostar muito de treinar para poder ir. Eu teria deixado um monte de resultados de saúde, de força física, de várias coisas boas que eu tenho na minha vida hoje, na mesa. Não teria recuperado, não teria tido esses resultados justamente porque estaria esperando cair do céu. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? É que, se você está esperando o dia em que você é viciado em açúcar, gosta de doce, não quer restrição, em que um dia simplesmente vai cair do céu, você parar de gostar dessas coisas e começar a querer comer bife com salada toda a refeição, eu sinto muito. Esse dia não vai chegar. Essas coisas não acontecem de uma hora para outra. Porém, como é que funciona? Você pode sim ir mudando o seu paladar. O seu paladar é adaptável. O ser humano consegue se adaptar a novos sabores, a novas rotinas, a novos hábitos. E com tudo isso, você consegue sim mudar a sua saúde. E o que é melhor, enquanto você está mudando, enquanto o seu paladar ainda não se adaptou completamente, enquanto você ainda não conseguiu fazer toda essa transformação em alquimia interna, nesse meio tempo, você já vai emagrecendo, melhorando a sua saúde, melhorando a sua disposição, você já vai conseguindo perceber que você volta a caber nas suas roupas favoritas. Então, você vai curtindo o processo, você vai se empolgando e a sua motivação vai aumentar justamente porque você vê que, caramba, pela primeira vez na vida, está dando certo da melhor forma possível e dessa vez você sabe que não vai voltar para trás. Isso é, esse progresso chegou e ele não sai mais de você. É o que a Mara fala, as repetições tornam-se hábitos. E enquanto você fortalece esses hábitos, você já está tendo alguns bons resultados. Então, antes da gente ir para as perguntas, vamos só entender como é que a pessoa pode fazer isso, né, Rony? Tá bom, vamos supor que a pessoa está vendo a gente agora, ela tem alguns hábitos alimentares, de saúde que não são tão bons, ela quer ter uma rotina fitness. Como é que ela faz essa transição, tanto nos comportamentos quanto na mentalidade? Bom, ela precisa começar, né, começar de alguma forma e, de preferência, começar com um plano certo. Porque, como a gente, você acabou de falar, né, os resultados vão dar ânimo para ela seguir nesse plano. E quanto mais tempo, mais repetições desse plano ela fizer, mais fácil vai ser ela aderir a ele, continuar tendo resultados e isso, continuar alimentando o processo, né? Então, é necessário você começar com o plano certo, porque se você está num plano errado, você ou não vai ver resultados ou vai ver resultados mais, não vai conseguir manter, né? E aí, se você não consegue manter, para de ter resultados, que é o que acontece com muita gente. É por isso que o método mais fácil para você começar agora é o cardápio tanquinho 2.0. É porque nele você vai aprender o passo a passo, tintim por tintim, de como escolher alimentos, montar seus pratos, montar seus cardápios, para conseguir ter resultados de uma maneira fácil e simples. Então, a escolha de alimentos, você vai ver que é muito mais ampla do que talvez possa parecer se você pensa apenas em carnes e salada. Não é assim, dá para você ter refeições super gostosas, super nutritivas, que não vão te deixar sentir tanta falta, assim, das coisas do passado. Mas, como a gente falou, né, é um processo que acontece aos poucos. Então, nos primeiros dias, talvez você sinta mais falta, por exemplo, do arroz e feijão e batata frita que você consumia todos os dias. Mas, depois de 2, 3 dias, já vai começar diminuindo. Depois de 10, 20 dias, vai diminuir cada vez mais. Por quê? Porque você vai estar se acostumando, vai estar transformando isso em um hábito e vai estar vendo os resultados que antes você não via. Talvez vai estar tendo mais disposição, vai estar tendo menos fome entre as refeições. E tudo isso vai se somando, vai colaborando, vai te mostrando, te levando pelo caminho, né? Até vai te incentivando a seguir nesse caminho, mudando os seus hábitos e pondo no lugar coisas que vão transformar a sua alquimia interna para um modelo que você tem os resultados que você quer, a saúde que você quer, o corpo que você quer também. E é exatamente por isso que dentro do programa a gente tem toda a parte prática, né? De refeições, de pratos, de cardápios, de receitas, de ensinar alguns princípios que são importantes como a sua tolerância pessoal aos carboidratos. E também tem a parte de mentalidade, de como você muda e vai aos poucos reprogramando tudo isso. Porque, afinal de contas, se você não mudar o seu jeito de pensar, a sua mentalidade, você não começar a entender que isso não é um processo de uma dieta radical para perder um quilinho aqui e ali. Isso é uma mudança de estilo de vida para você ser mais saudável e gostar disso para sempre? Você não vai ter esses resultados. Então você pode ter acesso a todas essas partes, tanto a alquimia interna quanto a mudança de comportamento, lá no Cardápio Tanquinho. Se você quiser saber mais sobre ele, tem link no nosso perfil, aqui no Senhor Tanquinho, aqui no Instagram. Ou a gente vai deixar também no nosso direct ou o link da bio, enfim. Você fala com a gente que você vai encontrar como se inscrever. De mais de 12 mil pessoas já entraram, já tem resultados. Não é você que não vai conseguir. Esse é um princípio, né? O nosso programa funciona baseado na fisiologia do ser humano. Então se você é um ser humano, vai funcionar para você. Não tem nada de espetacular, nada de que para algumas pessoas serve para outras não. Você vai ter que seguir os princípios, você vai entender os princípios e a gente vai te ajudar bastante. O que a Daiane está falando aqui já eliminou 15 quilos. Vamos responder as perguntas agora. Tem algumas perguntas separadas aqui pelo pessoal. E vamos ver aqui as perguntas. Então, uma das perguntas, né? Que a gente até já respondeu nos stories aqui do Instagram. Quem não vê nossos stories está perdendo, tá? Todo dia tem informação nova e elas vão embora depois de 24 horas. Então eu incentivo você a entrar todos os dias. Ela pediu para mostrar o cardápio de um dia da gente. E a gente mostrou lá nos stories, mas eu vou falar aqui, oralmente, que eu consumi, por exemplo, no dia de ontem. No dia de ontem eu consumi ovos fritos, eu consumi sobrecoxa de frango, eu consumi folha, eu consumi tomate, eu consumi copa lombo e consumi um iogurte, além de um cafezinho e um chá. E você, Rony? Também tive a parte da sobrecoxa de frango, tive ovos cozidos, tanto no almoço quanto no jantar, tive bisteca suína, na verdade, copa lombo suína, e costelinha suína também. Além disso, consumi abacate, tomate e brócolis, separados aí entre as refeições, e tomei cafezinho após o almoço. Então, também um dia bem típico por aqui. Então, ele dá para ter bastante variedade, e, obviamente, não são os únicos alimentos alimentados, tem vários outros que você pode consumir, dentro do problema, a gente pode, inclusive, quais são os alimentos que você pode totalmente montar, sem se preocupar com quantidades, e você aí vai ficar saciado e vai crescer, porque eles vão ter os sensores no seu corpo, que vai crescer, e acertar a saciedade humana automática. Não é automática por causa de uma mágica ou qualquer coisa assim, é porque a natureza moldou, o organismo ao longo de milhões de anos, vai emagrecer e ser saudável comendo esses alimentos. A gente explica mais lá no programa. O que evita o tipo de pergunta que a gente vai responder agora, que é quantas calorias tem uma lata de atum? Posso comer à noite? Então, a gente não sabe quantas calorias tem uma lata de atum, mas se estiver dentro da lata apenas, atum, ele é um dos alimentos que você pode comer de maneira liberada. Eu nunca vi alguém que comesse, por exemplo, só atum, chegar à obesidade, ao sobrepeso, à síndrome metabólica. Ele é um alimento que está na nossa alimentação, como seres humanos, há milhões de anos. Os peixes, as carnes, alguns legumes, algumas hortaliças, algumas frutas. A gente pode consumir, sim, de maneira tranquila, sem se preocupar com calorias. Inclusive, é o oposto. Se você pensar em calorias desses alimentos, você vai se dar muito mal. Por quê? Imagina um bife, um brócolis, um alimento nutritivo, né? Um salmão, um atum. Ele tem muito mais calorias do que, por exemplo, uma balinha cheia de açúcar, uma balinha sete belo. Mas qual deles que é algo que você consegue se nutrir e sinalizar para o seu corpo que ele deve emagrecer? Essa mistura maravilhosa de proteínas, gorduras boas, nutrientes que está presente num peixe como o atum ou um amontoado de açúcar, que é uma balinha. Então, você vê que só a caloria não é uma ótica boa. Porque alguém que vai comer 500 calorias de balinha não é o mesmo efeito que vai ter no corpo de comer 500 kilocalorias de atum. Então, entenda que essa não é a pergunta certa. Lá no nosso programa a gente ensina você a fazer perguntas melhores. Aparecer um modelo mental muito superior do que simplesmente pensar nas calorias. Se só contar calorias funcionasse, todo mundo, todo mundo, literalmente, pergunta para as pessoas que você conhece ao seu redor. A mais humilde, com menos condições de educação. Até a mais inteligente, todo mundo sabe que é só comer menos calorias e tal. Então, por que a gente tem tanta obesidade? E por que há 100 anos atrás a gente não tinha? Então, a gente percebe que só essa ótica é muito limitada. E a pergunta ainda é, né? Se pode comer à noite. Sinceramente, os alimentos que são bons para você, eles são bons em qualquer horário. O atum é um alimento bom, como a gente falou, né? Está dentro da nossa ótica evolutiva. Então, ele é bom de manhã, de tarde, de noite, quando se encaixar na sua rotina. E a batata frita não é um alimento bom para nenhum horário. Ela não fica boa quando você come de manhã ou de noite. A gente tem que entender que o que a gente escolhe é mais importante, até mesmo, do que a quantidade e do que o horário. Perfeito. Isso aí. E uma última pergunta, então. Vamos fechar com três para não ficar muito longo também. Mas tem várias outras aqui. Depois a gente talvez responda nos stories. Lembre de ficar assistindo nossos stories ou lendo, se você quiser ter as respostas. Vou deixar para o Rony essa. Se carnívora é melhor do que cetogênica para emagrecer? Olha, não necessariamente, né? Se você acha que é o brócolis ou alface que engordou alguém ou impediu alguém de emagrecer, então a gente já está começando errado, tá? Na verdade, ambas servem para emagrecer. Ambas são boas e poderosas para emagrecer. Não tem uma que é melhor que a outra. A melhor é aquela que você consegue ter mais aderência. É claro, tem alguns casos específicos de pessoas que sofrem com algumas condições, por exemplo, intolerância aos FODMAPs. Que pode ser interessante um período de testes com retirar alguns alimentos e reintroduzi-los aos poucos, num sistema de fase, igual a gente ensina em outro programa nosso. E nesse caso, a carnívora pode ser interessante para te ajudar a descobrir quais alimentos você tem intolerância, não lida tão bem. Mas tirando esse caso, que são casos não tão comuns, para a maioria das pessoas não vai ter diferença se você está comendo a berinjela ou brócolis na sua refeição ou não, no caso da carnívora, apenas comendo a carne. Então, às vezes você fica tanto querendo saber qual a dieta perfeita, então eu tenho que excluir mais alimentos e tal, e esquece simplesmente de colocar em prática, que é o mais importante. Seu objetivo é única e exclusivamente emagrecer, você não lida mal com os vegetais, e você gosta de comer esses vegetais, não tem porquê não comer os vegetais. Não são eles que estão impedindo você de emagrecer. Por outro lado, você odeia a perspectiva de ter que cozinhar vegetais, lavar alface em todas as refeições. Você gosta muito mais de simplesmente fritar um bife e comer. Então, não tem porquê você deixar de começar porque você pensa que tem que comer um monte de vegetal por dia. Não, comece então sem comer os vegetais, está tudo bem também. Ambas são boas, ambas são possíveis e são saudáveis. O importante é você começar. Com certeza, o que te impede de ter resultado, de ter saúde, do corpo que você quer, não é se você está comendo apenas carne ou carne com vegetais, é você estar comendo um monte de açúcar, um monte de farinha, um monte de outros alimentos não alinhados aos seus objetivos todos os dias. Então, pare de comer os alimentos que te fazem mal e comece. Seja carnívora, seja cetogênica, apenas comece. Exatamente. Se quiser um passo a passo para começar da melhor forma e pegar o melhor de cada estratégia da low carb, da cetogênica, da paleo, da dieta PE, da dieta carnívora, pegar o melhor de cada uma para você poder ter os recursos de montar a dieta perfeita para você, entra lá no cardápio tanquinho 2.0. Vai ter algum link aqui embaixo, se tiver onde deixar link. Se não tiver onde deixar link, você manda um direct para a gente, vai no nosso perfil, arroba, senhor, tanquinho, por extenso, tudo junto, e a gente se vê dentro do programa. E muito obrigado por ter estado aqui. Na quarta-feira que vem, meio-dia, tem mais. Alguma recomendação final, Rony? Então, é isso mesmo. Se você quer o passo a passo, conheça o cardápio tanquinho 2.0. Quer falar com a gente, manda direct. Semana que vem a gente tem mais uma live, na quarta-feira, ao meio-dia. Até lá. Um forte abraço. Até lá. Um forte abraço.